É hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora do avanço das vacinas contra o coronavírus, tratamentos, os riscos de uma nova onda também aqui no Brasil. Eu converso agora com a Ludmila Rajá, que é médica cardiologista, professora da USP, eleita pela revista Forbes como uma das seis mulheres brasileiras, destaques na liderança do combate à pandemia. Doutora Ludmila, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigada pela oportunidade. Então, Ludmila, a senhora está na linha de frente do combate à pandemia desde o começo e eu gostaria de falar antes de tratamentos, de medicamentos, a gente falar dessa polêmica toda que houve em relação à vacina aqui no Brasil, ao mesmo tempo que a Pfizer animou o mundo ao dizer que a vacina teria 90% de imunidade, depois a da Rússia também disse que tem. Como é que a senhora está vendo todo esse processo? Eu acho assim, primeiro, essa pandemia não tem precedentes na história do mundo. Nós estamos vivendo um momento muito delicado. O Brasil, em especial, vem sofrendo os efeitos de uma pandemia que nós não conseguimos controlar. Nós não tivemos sequer uma redução significativa dos números, de forma a dizer, a primeira onda terminou, ou seja, nós estamos ainda vivendo a primeira onda. Então, momento difícil para a população, uma doença que ainda não tem uma prevenção validada e certificada. Entretanto, graças a Deus, os estudos com as vacinas, eles vêm andando de uma maneira muito rápida, muito melhor e mais ágil do que houve em relação a outras pandemias ou a outras doenças infecciosas. Entretanto, há muita especulação, politização, polarização e isso tudo vem fazendo muito mal à ciência, ao povo e ao controle da pandemia. Então, se nós imaginamos que nós temos uma doença que tem menos de um ano de início e de descoberta e nós já temos algumas vacinas em fase 3, que é a terceira fase de experimento, nós avançamos muito e avançamos rápido. Entretanto, essa questão de um órgão regulatório, avisar pela imprensa uma instituição que haverá uma interrupção, depois entra um comitê internacional. Então, nós, cientistas e médicos que estamos vivendo também com a população, a pandemia dos dois lados, nós temos muito receio e esperamos que isso tenha sido um ruim exemplo e que não vá acontecer mais. Que a gente consiga, com liderança, olhando para a ciência, realmente viver passo a passo de um estudo científico, olhar para o mundo todo e nós devemos sim querer qualquer vacina que funcione, que seja validada e que seja autorizada pelas agências regulatórias, seja de que natureza ela vier, da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da Rússia. Essa vacina foi submetida a ensaios clínicos fase 1, fase 2, fase 3? Foi. Essa vacina é validada ou é autorizada pela agência regulatória, no caso do Brasil Anvisa? Sim. Então, agora vamos cuidar da distribuição e da alocação dessa vacina para toda a população. Então, tudo que nós esperamos é isso. Essa é uma situação que a gente tem que correr de politização, de polarização e de polêmica. A população tem que olhar para frente. O mundo todo olha para essa vacina e é o que nós esperamos. E o mundo todo vai acompanhar todos os órgãos que são responsáveis e irão verificar a validade dessas vacinas, da primeira que sair, de todas elas, né? Sem dúvida, Denise. E vai recomendar aquela vacina que tiver tido sucesso em todas as fases. A pesquisa clínica é muito séria. Uma vacina, para ela ser validada mundialmente, para ela ser certificada, ela tem que passar por testes e estas pesquisas, elas têm toda a questão ética, desde a declaração de Eusink da década de 60. Então, não é nenhuma novidade. A gente conhece os passos. É apenas nós termos a ética à frente de tudo e, nesse momento, evitar polarização, politização, polêmica para a população. Não se coloca isso para a imprensa e para a população sem antes ter sido investigado internamente. Então, existem vários passos, até mesmo de cuidado com quem está participando da pesquisa. Então, todos esses passos, uma vez seguidos, e os brasileiros sabem fazer, é a gente fazer e seguir a ciência que vai dar certo. Não há dúvida que, dentro de alguns meses, nós teremos uma vacina eficaz. Uma ou algumas. Entretanto, nesse momento, é parar de polêmica, é seguir a ciência e aguardar que a gente tenha uma vacina pronta, certificada e pronta para toda a população e não Estado, Estado, região, região. Afinal, é como eu disse, é um país todo doente, não é só uma pessoa, não é só uma região e todos precisam receber tratamento e prevenção. Agora, doutora Ludmila, nós conversamos no começo da pandemia, a primeira vez, e ainda havia muita testagem em relação a medicamentos, protocolos, procedimentos, até de atendimento mesmo. Isso avançou muito hoje? O índice de mortalidade é menor? Sem dúvida, Denise, hoje a chance de um paciente morrer de Covid-19 é muito menor do que foi em março, é menor do que foi em maio. Houve um progresso no tratamento, no reconhecimento, no diagnóstico. Alguns exemplos que eu posso dar aqui, no início, muitos de nós recomendávamos à população, até por aquele medo de implodir o sistema de saúde. Bom, os pacientes com Covid-19 vão procurar o hospital apenas se tiverem falta de ar, dor no peito, febre e muitas vezes nós perdemos a chance de um diagnóstico precoce, de um tratamento eficaz. Então, nós modificamos essa visão e hoje nós queremos que todos os pacientes com diagnóstico tenham acesso à assistência médica, seja ela de qual natureza, seja remota, seja presencial, seja numa emergência, num ambulatório. Segundo ponto, nós aprendemos muitos cuidados, inclusive quem é o paciente que deve estar internado. Nós aprendemos a monitorizar o doente em casa, por exemplo, com oxímetros de pulso, que nós não falávamos no início e muitos tratamentos que foram sendo elucidados. Exemplos, por exemplo, é do corticoide. O corticoide, no início, era uma suposição e hoje ele é uma realidade. O paciente hospitalizado que precisa de oxigênio, seja esse oxigênio em qualquer indicação, um cateterzinho de um litro, até uma intubação, é obrigatório que nós prescrevamos para esse paciente corticoide. A terapia com anticoagulante hoje é praticamente obrigatória no paciente hospitalizado e outras terapias e não só isso, mas nós melhoramos a estrutura de atendimento, capacitamos os profissionais e, sem dúvida, não é só o Brasil, mas outros países hoje, nós registramos um índice menor de mortalidade pela doença, por capacitação, estrutura, melhora do diagnóstico e uma orientação melhor para a população, para não ficar em casa passando mal e, sim, procurar assistência médica. Agora, isso não significa que as pessoas devam relaxar, porque tem o risco, mesmo com todo esse avanço de tratamento, né? Não há dúvida, nós estamos falando de uma doença extremamente grave, que ela tem dois aspectos muito negativos. Um é a capacidade enorme desse vírus ser transmitido. Então, essa transmissibilidade aumentada aumenta muito o risco da doença. E, segundo, nós estamos falando de uma doença que, em algumas situações ou em alguns pacientes, ela pode resultar em taxas de mortalidade na UTI, em torno de 60%, 70%. Então, não é que nós estamos aqui dizendo, hoje é fácil tratar de maneira alguma. É uma doença desafiadora, de gravidade que pode ser extremamente elevada. Entretanto, racionalmente falando, hoje é mais fácil tratar esse paciente do que era em março, abril, maio, porque isso se chama curva de aprendizado, estruturação de hospital e mesmo a recomendação e a orientação da própria população de quando procurar assistência médica e até de se auto-monitorar. Mas está longe de ser uma doença fácil de ser tratada. Agora, em relação à questão preventiva, se fala das pessoas que são mais vulneráveis, outras que teriam mais condição de resistir. Agora, muita gente está tomando vitaminas, vitamina D principalmente, mas também vitamina C, já se falou no zinco, já se falou de antivirais. Adianta para melhorar a imunidade? É uma excelente pergunta, Denise. Primeiro, o ideal é para a gente ter um ambiente não propício ao vírus, é que as pessoas sejam bem nutridas. Então, quem tem níveis adequados de vitamina D, de vitamina D e de zinco no seu corpo, no seu organismo, não necessitam de uma suplementação adicional. Então, já está muito claro o que a gente sabe. Quem tem, por exemplo, níveis baixos de vitamina D, estão mais suscetíveis à infecção, estão mais suscetíveis a morrer de infecção, seja ela qual for, por vírus, por bactérias. O que a ciência ainda não conseguiu demonstrar, por exemplo, o indivíduo tem níveis baixos de vitamina D, será que uma reposição agora imediata, aguda, ela vai reduzir a gravidade da doença? Isso não está demonstrado. Mas ter a vitamina D baixa é um sinal de gravidade. Então, aquela pessoa que está desnutrida, ou que está doente, ou que tem a vitamina baixa, suas vitaminas baixas, está recomendada a reposição. Mas nós não recomendamos de uma maneira geral para toda a população. Existem os riscos grandes de intoxicação. Nós estamos recebendo muitos pacientes com níveis extremamente elevados de vitamina D na circulação, e por isso aumenta o cálcio, e nós devemos viver em equilíbrio. Uma alimentação equilibrada, ela resulta em níveis adequados de vitaminas. Então, isso tem que ficar claro para a população. Doutora Ludmilla, para nós encerramos rapidamente, a senhora vê o risco de uma nova onda agora aqui no Brasil? Olha, eu queria dizer o seguinte, o que é uma segunda onda? Eu só posso ter uma segunda onda quando eu sair da primeira onda. Isso aconteceu em alguns países europeus, Portugal, Espanha, França. Por que eles terminaram a primeira onda? Porque reduziram drasticamente o número de pacientes infectados e dos pacientes mortos. Isso aconteceu no Brasil? Não. Nós estamos na primeira onda. Nós não temos uma eliminação da doença no nosso país. Então, nós estamos vivendo um platô ainda da primeira onda. De uns dias para cá, em algumas cidades, em oito estados brasileiros, aumenta-se o número de casos. Agora, nós deveremos aguardar qual vai ser o comportamento da epidemia nos próximos meses. Nós ouvimos aqui Ludmilla Rajar, que é médica cardiologista, professora da USP. De acordo com a revista Forbes, uma das seis mulheres brasileiras está aqui no combate à pandemia. Então, Ludmilla, muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Denise. Com vocês.